Música Por que você trouxe esse grupo de capoeira hoje para a sessão da Câmara? Ontem, no dia 3, foi comemorado o Dia da Capoeira no Brasil, é isso, né? Dia do Capoeirista E essa parceria que nós temos com a professora Virginia, do projeto Abrindo Gavetas Com o Grupo Sucena, onde o mestre Chopin ali sempre foi um grande parceiro Não só da Câmara, mas de todo o município Nada mais justo do que essa homenagem Nós temos uma galeria ali no hall de entrada da Câmara Mostrando um pouco da história da capoeira E isso me deixa muito feliz, né? Em poder ser vereador e poder trazer esse tipo de informação para a população Porque foi muito bem colocado ali pela professora Alessandra Onde os 10 minutos que é apresentado ali Quantos anos de treinamento tem aquilo? E nós temos que valorizar Valorizar quem faz, quem ensina A arte que é isso, a cultura que é isso E grande o esporte, a atividade física Que ela se confunde tudo isso Mas nada é mais do que uma das culturas mais fortes do nosso país E principalmente levando atividade para a nossa juventude E para toda a nossa população Aqui vamos falar com a Alessandra aqui Que é do Projeto Sucena, né? Que a gente já teve a oportunidade de encontrar Fala um pouquinho da evolução, né? Da capoeira, principalmente aqui na cidade de Mariana Eu acho que nos termos de evolução O que a gente pode contar é o acesso aos espaços, né? E a quantidade de praticantes, por exemplo Então, quando eu iniciei a capoeira aqui em Maringá No final da década de 90 Nós tínhamos a capoeira mais restrita às academias Academias de ginástica, musculação Hoje a gente vê uma expansão bem maior Então, nesse sentido, nós evoluímos bastante A ocupação dos espaços públicos No início, né? Dos nossos trabalhos Nós tínhamos também Até por ser uma cidade jovem Bastante dificuldade no quesito de preconceito De aceitação E hoje essa aceitação Ela é muito grande A gente tem vários grupos Vários praticantes, né? Ocupamos os parques, praças, escolas Então, nesse sentido, nós evoluímos muito, né? Na questão da visibilidade do espaço No entanto, ainda enfrentamos muitos desafios Em relação Aquilo de conservar esse patrimônio Que é um patrimônio cultural e material, né? Quando a gente fala de patrimônio Se imagina sempre um prédio E nesse caso, é uma cultura que tem que ser conservada Exatamente Os desafios é justamente esse É da preservação Porque se fala muito em evoluir, em conquistar Mas nós precisamos, para além disso, preservar Justamente por ser uma arte genuína Por ser uma arte ancestral Por ser uma cultura popular Por ser um dos maiores símbolos da cultura de matriz africana Não só no Brasil, mas para o mundo Então, para preservar isso É necessário que se tenha o quê? O reconhecimento e a valorização E justamente pelo fato de ser imaterial É como eu disse, né? Durante a minha fala, né? Aqui na plenária A capoeira, ela é patrimônio e material Dessa forma, ela se personifica através das pessoas Então, somente valorizando os mestres, as mestres Professores, educadores e os praticantes É que nós vamos estar preservando Então, tão importante quanto evoluir É preservar esse legado que foi nos deixado, né? Que foi sendo transmitido de uma geração para outra Mário, e é também um instrumento de cidadania, né? É poder trazer a capoeira e tantos outros esportes aqui Mostrar na Câmara É, claro A capoeira, ela tem tudo a ver com a cidadania, né? Com a inclusão Eles procuram porque, assim Já é uma cultura muito grande De quem tem condições, paga Quem não tem, não paga E vai praticar a mesma coisa desde que ele queira E não é só a Sucenas Outras também, a gente sabe que trabalham nesse sentido Mas, principalmente, essa oportunidade que dá para o Maringaense De poder praticar atividade Quem chegar aqui à Câmara Municipal Vai se deparar com essa mostra fotográfica de capoeira Porque ontem, quarta-feira, dia 3 de agosto Foi o dia do capoeirista E junto, está sendo apresentado o projeto Abrindo Gavetas, que já existe na cidade de Maringá Há 20 anos Eu estou com a responsável do projeto Que é Maria Virgínia Gonçalves Fala um pouquinho desse projeto Então, esse projeto, ele existe desde 2002 Quando eu fiz uma viagem para a África E aí me despertou trabalhar um pouco Essa cultura que sempre fica no anonimato, né? E o projeto Abrindo Gaveta Onde acontece e quem pode participar? É gratuito, né? Esse projeto, ele não tem fins lucrativos Todos podem participar É um projeto aberto à diversidade cultural Não fazemos gueto fechado Então, existe uma filosofia diferente de muita coisa feita socialmente A visitação dessa exposição sobre a capoeira É a partir de hoje até o dia 12 Adentrando aqui a Câmara Municipal E visualizar os tipos de capoeiras, né? Os locais, então a capoeira local Capoeira regional Capoeira internacional E dentro disso existe o que? As modalidades Então, existe a capoeira contemporânea A capoeira angola E a capoeira regional A capoeira regional Amém? A capoeira A capoeira喜歡 A capoeira regional E a capoeira regional Tchau, tchau.